Divirta-se com essas que a gente selecionou do nosso baú. Inscreva-se, deixa o like, comenta aí pra engajar e obrigado pela audiência. E aí, Natália, como passou a semana? Doutor, ótima. Ótima como eu não me sentia desde a separação, desde a pandemia, desse ódio todo na política brasileira. Parabéns, Natália, é um grande avanço. Então, eu até queria saber com o senhor como faz pra encerrar a terapia, porque eu já tô me sentindo pronta pra receber alta. Então, não existe um padrão de alta na psicoterapia, esse termo nem é muito usado, a gente prefere falar em término do período. E ele é acordado entre o terapeuta e o paciente. Não é, porque, sinceramente, eu quero me dar alta hoje. Eu acho que já resolvi as questões que eu precisava resolver, entende? Fico muito feliz por você, mas olha, como a gente mal começou a sessão e você ainda tem 40 minutos, vamos fazer esse fechamento juntos, que tal? Me fala um pouco sobre como você tá se sentindo, o que você acha que superou ou conquistou aqui com essas sessões. Olha, eu acho que eu tô muito mais assertiva. Eu tinha muita dificuldade de tomar decisões, hoje não. Aí, tô me dando alta, isso a Natália que te procurou não faria. Você continuaria o tratamento sem achar que precisa. Antiga Natália? Com certeza. Ficaria falando aqui qualquer coisa sem vontade, mas, sinceramente, eu acho que já deu, que posso fechar essa porta da minha vida nesse momento. Natália, parabéns, pode contar comigo. Nossa, doutor, nem tenho como agradecer, muito obrigada. Imagina, inclusive, ó, hoje é dia 1º, eu não vou te cobrar essa consulta, você pode transferir o pagamento só das 4 do mês passado, fica bom? Não, eu não vou pagar, não. Que isso, Natália? Você sempre pagou em dia? Tá com dificuldade? Se é por isso que você tá querendo... Não, não, é que eu não vejo necessidade mesmo. A antiga Natália pagaria porque se cobrava demais, doutor, era muito certinha. Natália, isso não é o certo. Doutor, essa sou eu. Em outros tempos eu simplesmente sumiria. Não atenderia seus telefones, trocaria o número, mas tô aqui, plena, pra dizer obrigada. E te dá satisfação me dizer na minha cara que não vai me pagar? Não, não, e nem é o caso de não sentir nada. Se tem uma coisa que eu aprendi aqui é que eu não sou sociopata, psicopata, eu me importo com as pessoas. Eu definiria numa palavra, gratidão. Natália, isso não é natural. É o quê, então? Desvio de caráter, doutor? Eu me aceito. Eu me aceito com meus pequenos erros, meus pequenos egoísmos, minhas pequenas imperfeições, e eu me perdoo. Muito obrigada. Natália, dever e não pagar tem implicações legais, tem implicações sociais, morais. Legais eu acho difícil, o senhor nunca emitiu nota. Quatro sessões dá o quê? Mil e duzentos? Não vale a pena me processar. Sociais também não, porque o senhor é de outro círculo social, né? E moralmente eu me sinto tranquila, porque o senhor é um terapeuta conceituado e ganha muito mais do que eu. Tá sem palavras, né? Normal, terapia é basicamente pagar pra falar sozinha, mas olha, veja o lado positivo. Esses mil e duzentos vão me ajudar naquele meu projeto de me mudar pra Inglaterra, lembra? Eu já juntei o suficiente, tô super empoderada e tô curada. Inglaterra, né? Eu posso te dar um último conselho? Claro. Cuidado no exterior, esse curada aí é curada pra viver no Brasil. Nossa, que síndrome de vira-lata. Me, eu, ai, 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 apenas não, não, não paguei da blusinha, shirt, no need, não precisa de polícia. Eu devolvo, back, 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 pronto, ready. Shut up, lady. Meu problema é a ansiedade, doutor. Vou te passar um medicamento aqui que vai resolver o problema. Oi, ei, ei, esperei três meses por essa consulta com um psiquiatra. Só eu sei o que eu tô sentindo, a bola de angústia na barriga, a noite mal dormida. O senhor não vai nem ouvir meu problema? Desculpa, é que eu já sei o que é, mas realmente eu fui indelicado, pode falar, pode falar. O senhor não me conhece e não pode saber o que é? Que raio de médico é o senhor? Médico brasileiro que vive no país, lê jornal, atende no SUS, vota E daí? A eleição tá com uma vibe pesada pra caramba Muita discussão, muita pressão A economia tá de um jeito que ou você já tá desempregado ou tá morrendo de medo de ficar Se for empresário, tá com medo de quebrar E se for problema emocional, olha, falta de grana afeta relacionamento, viu? Escola ruim causa preocupação com os filhos e... Ah, se você for gay, meu amigo, que momento tenso pra ser gay, hein? Bom, mas, desculpa, pode falar Eu tô ansioso e evitando me automedicar, sabe? É, é, qual o remédio? Ah, Rivotril ou Lexotan, né, amigo? Tarja preta Vicia, mas é baratinho Eu vou te receitar um antidepressivo de 200, 300, 400 pau Tá louco, vai um dos dois mesmo E... quer conversar? Não, ficar me lembrando das coisas vai me deixar com mais raiva Né? Demora isso tudo pra preencher a receita? Calma, relaxa, quer um comprimidinho? Eu devo ter um aí de amostra grátis Pode ser No seu anúncio, o senhor disse que é terapeuta sexual e acende o fogo dos casais com uma consulta? Exatamente A consulta é cara, espero que funcione Funciona, vocês são héteros e fiéis? Sim Claro Tem TV com internet no quarto? Temos Então comecem escolhendo um vídeo pornô que... Ei, ela não curte pornô Curte, ela só não sabe O quarto no vídeo tem que ser bonito Em tons pastéis, janelas grandes, cortinas esvoaçantes, boa iluminação e música lounge, moderna no fundo Faz diferença? É melhor que aqueles quartos de motel barato, né, Bem? Com música brega de saxofone Ah, tá A escolha do casal de atores também é importante O cara tem que ser muito bonito, corpo definido, sem exagero Evite homem com cara de burro e tatuagem mal desenhada Cara de burro? Eu entendi o que ele tá falando Aquela boca mole, aquela testa de Nandertal, ninguém merece E você repara tatuagem também? Amor, Deus me livre daquelas frases motivacionais ou nome da mãe no peitoral inteiro Ou aquele braço fechado com tribal desbotada Ah, entendi, atriz Bonita, muito bonita, mas com imperfeiçãozinha Não vai atrás de paniquete, entende? Um peitinho caído, uma celulitezinha Ah, por que mulher não pode ser um avião? Como assim? Você acha que eu sou feia porque eu tenho um pouco de celulite? Ah, entendi, entendi Aí vocês veem o filme e assim que acabar vocês deslinham a TV Fecham os olhos, dão um beijo longo na boca tentando imaginar as melhores cenas E mandam ver, rápido, sem pensar muito Por quê? Porque senão vocês vão lembrar com quem vocês estão E aí não tem terapeuta de casal que faça milagre Seu... seu idiota! Devolve meu dinheiro! Eu não, reclama no PROCON Isso não vai ficar assim! Te amo, amor, do jeito que você é Eu também, meu lindo Quem é aquele terapeuta idiota pra dizer que não somos atraentes e... 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 Amor, foi bom pra você? Foi ótimo! É, o cara manda bem Assistir pornô gay masculino? Amor, ele é especialista Não custa tentar Eu não sei se a senhora vai se lembrar de mim Eu sou mãe do Henrique, que foi seu paciente em 2016 Henrique? Ele tinha 16 anos na época Fez 8 meses de terapia É o Henrique que estava muito agressivo com a irmã? Não, não, o Henrique antissocial Ah, claro! Magro, cabelo curto, não queria sair do quarto Isso Henrique Souza, não é? E ele mesmo? É, você e seu marido me procuraram Exatamente O dia inteiro jogando online Só interagia pela internet Não ia aos eventos da escola Não aceitava convites pra festas Muito introspectivo Esse Henrique Mas ele estava bem quando eu dei alta pra ele Houve uma recaída? Não, não, de forma alguma o Henrique virou outra pessoa Muito mais comunicativo Fez um monte de amizades Arranjou um monte de namoradinhas Entrou pra faculdade Tirou carteira de motorista Tá ótimo Então, no que eu posso ajudar? Eu quero que a senhora reverta o tratamento Isso, eu quero que a senhora reverta Sabe tudo o que a senhora conseguiu fazer com ele? Eu quero que a senhora disfaça Mas por quê? Porque agora ele é sociável demais Não para em casa Continua saindo com um monte de garota diferente Frequentando balada clandestina Nem eu e nem o meu marido fomos vacinados O que coloca a gente em risco E agora que jovem também tá se ferrando com esse vírus Nem o próprio Henrique tá em segurança Olha, terapia Pode até ajudá-lo a entender a gravidade do cenário Mas não tem como Sem mais, eu quero meu filho de volta Eu quero aquele Henrique O meu Henrique O Henrique que montava equipe pra jogo online E passava tarde interagindo com gente de longe Alguns bem longe mesmo Eu quero aquele Henrique tímido Que se trancava com o celular no banheiro E não precisava ficar pegando mulher pelo Tinder Naquela época ele era adolescente Agora ele é um adulto Se ele quiser terapia Eu posso até ajudar Mas ele é responsável pelas escolhas dele Não, a senhora é Essas jamais seriam as escolhas dele Se ele não tivesse feito terapia Ou a senhora desfaz o que a senhora fez com ele Ou eu vou te denunciar no conselho de psicologia Qual o seu nome mesmo? Márcia Márcia, essa pandemia tá abalando muito as pessoas Tá abalando as famílias Talvez você é quem esteja precisando de terapia Pra enfrentar os desafios desse novo normal Que mudou a vida de todo mundo A senhora acha, é? O que você acha? Que sim, eu não aguento mais home office Eu tô louca de vontade de viajar De ir pra um bar com meu marido Mas um dia essa pandemia acaba Então a senhora tem que garantir pra mim Garantir o que? Essa minha terapia É reversível? Então Eu e o Augusto nos divorciamos, amiga Ah, muita coisa Ele sem poder abrir o comércio dele A gente aqui o dia inteiro Olhando um pra cara do outro Começamos a brigar por qualquer coisinha Terapia de casal? Terapia? Deus me livre de terapia Acabou com a vida do meu filho Henrique Eu preciso descansar Então Eu fiz o dia inteiro Eu falo aqui